Galera, hoje eu tô ensinando vocês a com vocês estarem farmando bastante dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, no Power World. E como é que a gente vai tá farmando esse ouro? A gente vai tá farmando através desses dois itens aqui. A Orbe do Dragão Valioso e a Víscera Valiosa. Você consegue vender essa Orbe aqui, cada uma por 1k, né, de ouro aqui. Agora, essa Víscera, você consegue vender ela por 150k. Como é que a gente pega esses itens aqui? Esses itens aqui, galera, geralmente caem dos bosses, tá? Só que não são todos os bosses que dropam esses itens, tá? Só que existe um meio de você maximizar, né, o farm dessas Orbes aqui do Dragão e também dessa Víscera Valiosa aqui. Bom, que é através de você capturar o pau e depois abater ele. Porque no caso você farma duas vezes o mesmo loot, né, do pau. Aí os bosses que dropam esses itens aí, o primeiro que você vai conseguir pegar a Orbe é a azul, o Rob. No caso, eu vou capturar ela aqui, ó. Vem lá, duas Orbes de Dragão Valioso. Aí como eu capturei ela, aí eu invoco ela, aí eu uso o Cutelo. Cutelo, você vai precisar craftar ele, tá? Tá, você precisa dele pra tá fazendo o abate do pau. Vou precisar fazer esse Cutelo aqui, que ele troca o acariciar pelo abate, tá? Ele fala ali, você aperta o comando 4 aqui, né? Vem ali, ó, abater o pau ali, a primeira opção. Você abateu. Aí vai cair novamente o loot dela. Aí você pega novamente o mesmo loot, tá? Aí no caso, esse é o primeiro boss, tá? No qual você vai pegar essas Orbes. Depois, você vai vir aqui, ó, pro buchinho. Aí depois tem aqui o gums. Aí depois você vai vir aqui pra lunares. Agora, nessa daqui, a Bronchere. Aí depois você vai vir pra essa daqui, a Bronchere Aqua. E depois você vai vir aqui para Relaxos Lux. Aí tem outros que dropam também a Orbe, né? Como, por exemplo, esse Dragão d'água aqui também dropa a Orbe. Só que esse Dragão aqui, ele é muito difícil de você derrotar ele. Mas, se você quiser pegar nele também, nele também cai a Orbe, tá? Mas existe uma sete, galera, que você pode estar fazendo pra maximizar até 3 vezes esse farm aí. Tem que ir mudando as configurações do mundo, né? Você pode aumentar a velocidade que passa o tempo do mundo. Passa o dia e a noite, assim os bosses vão nascer mais rápido. Você pode aumentar o fator de aparição de paus. Que, no caso, em vez de aparecer um boss, vai aparecer 3. Então, você vai ter 3 vezes mais loot, né? E tem que você aumentar a quantidade de loot que cai. Que é aqui, ó. Fator de quantidade de itens deixado pro inimigo. Você pode aumentar pra 3. E, no caso, o pau, né? Ele vai dropar 3 vezes mais itens do que droparia antes. Aí é o jeito que passa o tempo lá do boss. Passa rapidão. Aí, em vez de você esperar 1 hora, né? Pra aparecer o pau, né? O boss pau aí, você não precisa esperar 1 hora. Aqui, por exemplo, esse boss aqui, ó. Que ele dropa também os itens. Ele aparece um total de 3. Se você capturar ele, você vê que consegue pegar uma quantidade muito boa. A mais de item. Captura esse aqui, por exemplo. Olha a quantidade de itens que eu vou ganhar. Tem uns 6 vísceras lá, ó. E 3 peças de civilização antiga. Aí, uma vez que pegou aqui todos os itens. Agora é só ir no mercante, né? No mercador aí. E tá vendendo esses itens aqui. Eu, no caso, vou lá no deserto. Porque lá eu compro as balas aqui da metralhadora. Só nessa orb do dragão aqui, ó. Vai dar 312 mil. Só nessa orb aqui. As vísceras vão dar 327 mil. Só nessa brincadeira aqui. A gente farmou 639 mil de ouro, né? Você pode vir aqui e comprar munição inferior. Pode comprar munição de pistola. Fuzil de espingarda. E até de fuzil aqui, ó. Você consegue comprar. Então, galera. Essa é uma das melhores maneiras, né? De você estar farmando ouro aí no Power World. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E se curtir o conteúdo. Não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Caso que receberem mais conteúdos por mês. Basta se inscreverem pra se notificar. Agradeço a de você para o lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho